No dia 16 de novembro vamos estar na Cidade das Profissões do Porto para dar um workshop gratuito das 14 às 16 sobre como criar um currículo em vídeo para que desta forma se consiga diferenciar e criar uma apresentação muito interessante, muito simples e atrativa para que quando estiver à procura de oportunidades profissionais se possa destacar com mais facilidade. Portanto, será um workshop único e que deve inscrever-se no site da Cidade das Profissões ou então em vascomarcos.com.